Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, não esqueça de deixar aquele like. Vocês que não são inscritos, se inscreve no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Bom, eu já botei feijão no fogo, né? Hoje é dia 7, quinta-feira, né? 7 de fevereiro. Então, quinta-feira, não ia nem gravar, na verdade não ia nem gravar, mas resolvi gravar um pouquinho para vocês. Estou um pouquinho chateada porque eu perdi um vídeo já pronto, já editado. Então, deixa falar, a vida que segue, bora gravar outro e é isso, né? Então, eu estou fazendo já o almoço, já botei o feijão no fogo. Vou fazer agora um arroz, uma carne aqui na casa de descongelando. Ainda tenho que arrumar ali dentro da sala que está uma bagunça, ontem faltou luz. E a gente foi deitar mais cedo ontem, né? Mas já é... já está tarde já e ainda não arrumei nada ali. E meu filho ainda está dormindo, né? Então, vou chamar ele para ele me ajudar a colocar o colchão no lugar. Porque eu também estou fazendo uma novidade, pessoal. Estou fazendo exercícios em casa para ficar fixo mesmo. É isso, estou... então eu faço de manhã, então já era para mim estar fazendo já, mas já está tarde, já era para mim estar fazendo. E eu faço a minha dança à noite, tudo em casa. Tudo emagrecendo em casa, em casa. Então, bora lá, porque tem muita coisa para fazer. E meu filho ainda tem que ir para a escola ainda, então eu tenho que terminar de fazer o almoço para colocar ele na escola, né? Então, bora lá. Depois, já está cozinhando. A carne, o bife de fígado está aqui já temperado. Vou fritar. Já lavei a loucinha. Agora, o espanto. A bagunça. Aquela vela ali foi porque faltou luz ontem. Meu filho ainda está dormindo. Vou acordar ele para ele tomar banho. E está aqui tudo para me arrumar ainda, o colchão, para eu arrumar e colocar ali em cima. Então, é isso. Vou chamar ele logo para poder... Para poder eu arrumar logo ali. Isso aqui é as ferramentas do meu marido. E é isso. Vou fazer logo esse almoço, que já vai dar... Já é 11h32 e meu marido vem meio-dia para almoçar e eu tenho que botar o baby para a escola, né? Então, vamos lá. Colchão, eu não mostrei. Porque vocês já viram eu fazendo esse outro vídeo. Nipando ali, eu já nipei. Eu botei aquelas caixas ali em cima, mas eu vou botar aqui para baixo de novo. A roupa da escola, do meu filho, a mochila. Já arrumei a cama dele. Então, aqui dentro, eu já dei uma ajeitadinha. Só falta varrer o chão. E agora, eu vou fritar a carne. Porque daqui a pouco o marido chega. E aí... O marido chega. Aí... Para almoçar e... E eu nem a carne fritei ainda, né? Então, eu vou... Só falta fritar a carne e... E depois eu volto a filmar. Tem umas cebolinhas que só meu marido que come, então eu botei pouco. Gente, deixa eu perguntar. Não é só eu que faço isso aqui, não, né? Quando a panela de pressão... A tampa da panela de pressão caiu no chão, aí ficou soltando o vapor do lado, e aí eu boto esse calço aqui... Para poder dar pressão. Alguém mais aí faz isso? Aconteceu isso na panela de vocês e vocês fizeram isso? Ou é só eu que faço isso? Essas gambiarra? Comenta aí embaixo se algumas de vocês já fizeram isso na panela de pressão de vocês que não quiseram soltar a pressão por aqui, ficaram soltando do lado. Comente aí embaixo se mais alguém faz uma gambiarra dessa. Ai, meu Deus. Picha e suas gambiarras. Né? A carne que eu botei aqui nessa panelinha já ficou pronta. O feijão tá terminando de cozinhar. Depois que terminar de cozinhar, como já tá temperado, então é só a gente comer, aí eu passo pra essa panela aqui. Já tem mais louça pra lavar. Normal, né? Já guardei a loucinha que tava ali, tá aqui pra mim guardar os pratos. E vou lavar aquilo ali de novo. Ih, meu Deus, faltou luz. Meu Deus do céu, de novo. Pronto o almoço. Eu vou fazer meu exercício. E depois eu volto filmando pra vocês, ok? Então é isso. Até daqui a pouco. Minha ginástica já estou já com meu tênizinho. Detesto usar tênis, gente. Botei logo a comidinha dele. Eu botei só um pedacinho de bife, porque ele não gosta muito desse bife, né, filho? Mas vai ter que comer ele. Depois fechar o cabelo. É, pra poder, enquanto ele vai almoçando, eu vou fazendo lá meu exercício. Já é meio dia e pouca já. E faltou luz. Aff, ninguém merece. Mas, então bora lá pro exercício. Daqui a pouco eu volto, tá bom, pessoal? Beijo. Bom, já acabei de fazer meu exercício. Olha a situação da pessoa. Mas, gente, vou te falar. É cansativo? É cansativo. Mas é muito bom. Porque, sei lá, a gente fica mais ativa nas coisas. Pelo menos eu. Não sinto tanto cansar, assim, fazer as coisas dentro de casa. E agora eu voltei nessa e vou até o fim. Eu tinha começado isso ano passado. No começo do ano passado, mas eu não terminei, não concluí. E esse ano a minha meta é, uma das minhas metas é, seguir até o final do ano nesse ritmo, né? Tomara que eu consiga. E é isso. Cabei agora. Agora eu vou tomar um banho. Porque já é meio dia e pouco. Acho que já tá na hora de desligar o feijão. Meu marido ainda não chegou pra almoçar. Meu filho tá terminando de almoçar. E é isso. Eu vou, uma meia hora, acho que não foi, acho que deve ter sido uns 20 minutos de exercícios. Mas é isso. Agora eu vou lá tomar um banho, que daqui a pouco eu tenho que levar meu filho pra pegar o ônibus da escola. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Tá indo pro ponto do ônibus, levar o meu baby pra pegar o ônibus da escola. Porque cansada, porque foi uma correria, né? Mas é isso. Né, filho? Meu gatinho. Então é isso. Depois eu volto. Quando eu chegar em casa eu filmo mais alguma coisa pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Ai, gente. Que a vez de almoçar. Que a vez de almoçar agora. Aí bate aquela preguicinha. Mas essa semana meu filho tá saindo todo dia 3 horas da tarde. E só tá tendo ônibus pra ir levar. Pra buscar. A gente tem que buscar. E como meu marido não tá em casa hoje. Eu que vou ter que buscar. 3 horas. Tem que sair daqui umas 2 e meia. Pra dar tempo de chegar lá. Então é isso. Agora eu vou arrumar a cozinha. Pra quando for na hora de buscar ele. Eu já deixar tudo arrumadinho, né? Mas, ai, que preguiça. Nossa. Mas é isso. Fora lá. Porque deixar a preguiça de lado. E é isso. Bora lá lavar a louça. Acabei de limpar o fogão. Nem filmei. Mas eu acabei de limpar o fogão. Né? Fechar ele direitinho. Agora eu vou lavar essa louça aqui. E é isso. Eu acabei de limpar o fogão. 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 E é isso. Se inscreva no canal. 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 E já é 2h35 e eu tenho que ir lá buscar ele, né? Então, vou lá. Ai, deixa eu sentar, porque eu sou bebendo água pra hidratar, né? Tenho que beber bastante água pra hidratar. Cheguei já é 3h39. Ou seja, nos meus passos é 20 minutos pra ir daqui até a escola e 20 minutos da escola até aqui em casa. Ou seja, 40 minutos. Só que eu tive que dar uma paradinha e demorou mais ainda, né? Então, não tem mais nada pra fazer aqui em casa. Já varri tudo, então, não tem mais nada pra fazer. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouco do corre-corre comigo, né? Não esqueçam de deixar o like. Vocês que não são inscritos, inscreve no meu canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E eu vou deixar todos os linkados aqui abaixo de meu... Ah, esqueci, meu Deus. Acho que tô me dando problema de memória, gente. Na moral. Eu esqueço de tudo, de tudo. Me sigam nas redes sociais. Elas vão estar todas linkadas aqui abaixo. Ok? Então, um beijo. Fique com Deus. E até a próxima! Fique com Deus.